Oh, pai, pode me passar a pimenta? Olhe como ela sorri, pensando que pode me passar a perna. Não pode ter feito sozinha. Alguém a ajudou. Mas quem? Terá sido ele? Não. Ele não é esperto o bastante para fazer uma coisa assim. Já está difícil ler a caixa de cereais? Cereais crocantes de milho. E a minha querida esposa? Deve estar do lado dela desde o começo. Pode ela ser um agente duplo? Seria capaz da sua baixeza? Não sorria para mim, Judas. Eu estou de olho em você. Ah, se pudesse ler seus pensamentos. Ouvir o que eles estão pensando. Não, 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 não. Você não me pega. Todas as barras de alcaçuz.